Eu vou te cargar com... Caçalaco de Molde... Mano Marcinho... Jona Lunde... Nepalocas Corií... Amor Trigo... Aplausos 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 A gente está aqui dentro, dentro da minha alma, eu não quero que você venha aram e como está lá, eu não quero que você tenha. Obrigado. Todos nós podemos, todos vocês, vocês, estão no último que você fala, que você está no mundo do que você estará, quem vota aqui é a sua alma seれ. Deseado, nunca sou eu agora. Nepal daquilo, Nepal daquilo, se não não pode aqui, Nepal daquilo que o circo Jalopar não pode aqui, e a razão de isso, viz sobre aqui, O que não é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.